Música Vamos ver quantas do Dragon Tem esse jogo Quanto do Offworld Você lutou pela vida E enquanto nós nos enganamos Nada é mais emocionante Ninguém é mais perigoso Ninguém é mais perigoso Ninguém é mais perigoso Ninguém é mais perigoso Nós somos Diamond Block Nunca nos ouvimos Bem Você não deve ser um milionário Eu sou um milionário Eu sou rico Eu sou f*** rico E o cara já está todo f*** Eu tenho um Nissan GTR igual ao meu Mas o meio do Race Não um do Dragon Wheelie por 3 segundos Acho que o meu carro ainda não está potente para o Wheelie Mas vamos ver Olha que carro mais bonito pessoal Ah já deu reset E eu te vejo depois do Race Aquilo é um Nissan ainda? Não Não sei Vamos lá pessoal Vamos lá ainda ganhar isto E aí Nem cheira Nem cheira Nem cheira pessoal E aí E aí O que é mano? E aí GG GG pessoal Enfim Vamos tentar a próxima É timings É bom neste jogo Eu estava indo tão rápido Ah mano Nós ganhamos a primeira Esta agora Não Não Zeno WTF o que eu estou indo Zeno? Outra vez O mesmo carro mano Não E aí GG Apoio GGG Bom pessoal ainda temos mais uma tentativa Ainda temos mais uma tentativa Ainda temos mais uma tentativa É agora ou nunca pessoal É agora ou nunca Perciar não é uma opção. Esta eu ganhei. Sim! Ah é que não. Mais duas pessoas. Mais duas pessoas. Vamos lá. Mais uma pessoal. Só falta mais uma. E estamos easy. Estamos easy. Que a primeira drag ganha mano. Ok Ty. Just win this round. Just win this round. It's now or never. Just win this round. Just win this round. E-Z. Easy caralho. E-Z. É o que eu falo. Bom, nós começámos mal, mas acabámos bem pessoal. É o que interessa. Outro ganho. Outra venha! Claro amigo, ainda fiz a missão de lado ainda fiz a missão de lado dá-me top speed break power eu não preciso break power eu não preciso top speed é este, até vou pôr este pessoal são 5 pessoal, são 5 vamos tentar fazer assim, não porque é drag mas não foi mal, vamos ver quantas é que nós conseguimos fazer por por aqui pessoal, tá bom? já vamos aqui para a próxima pessoal já nos encontremos já estou aqui vamos já para a próxima, siga-se a padalho agora nós temos que ganhar temos que ganhar a walk todas, eat a speed 200 e before, ok esta consigo pôr um carro a 30 esta vez, mas eu ainda não posso ah tá, não é drag isto bói isto não é drag pips eu avisei que o meu carro não é para drift o meu carro é de drag bói tem que passar 250km ah não sei se eu vou conseguir 4km ah claro que vou, faltam só 9km mas neste é mesmo tem que ter aí uma reta que me faça passar os 200km só é aqui, olha é aqui, olha é aqui, olha ai não passa os 150km mano, este carro não é para off-road pips, caso você não tenha percebido tem que passar os 250km ok, olha eu nunca tinha feito isso nunca tinha feito um billboard na minha vida ah não não é isso tem que passar 250km horas, hein e é quase, mano olha, e eu vou fui para fora da epista como é que eu vou passar os 250km? vamos chamar de hora poréns expliquem ah, eu já fiz ai já fiz pelo que você viu ai já já fiz pelo que a pessoa agora é só dar focus na querida agora é só dar focus no ver no ver também se eu conseguir isso aqui eu ia conseguir pression 260km 40km. Quatro quilómetros aqui pessoal. Marém, marém, marém. Marém, Marém, soltinha. E aí 3 quilômetros Okidoki Eu pensei que fôssemos espetar contra ele. NÉ? Olha, olha, eu ando de baleta em baleta a espetar-me contra os carros. É o que interessa. Falta um quilômetro só. Já acabamos aqui. Caramba, inventa completo. Será que vou ter que fazer mais? Acho que vou ter. Acho que vou ter que fazer mais alguma coisa. Acho que o meu já tá full out long, acho eu. Já tá full out long, meu amigo. Mais uma feita, pessoal. Vamos fazer mais outra. Não é? Não é, pessoal. Vamos fazer mais outra. Onde é que é? A próxima é aqui em cima. Vou teleportar. Olha, cara. Você pode pensar que você é tão louco. Mas você é uma Liga de Street League em Silver Rock. Só como todos outros. Não há nada... Aqui. Para a clima, friend. Para a colatra. O que é especial sobre você? Ah, as insultos da classe meio. Podemos correr em Silver Rock. Somos um sistema inteiro sobre as ruas. Vamos lá. Vamos lá. Para a próxima. Eu acho que vou fazer... At least two times. And win a race. Ok. Two times. Ok. É duas partidas, tipo. Mais caras. Mais bandas. Mais ridges. Vamos lá. Keep up. Keep up. I will, mate. No problem. I can't. I will, mate. Vamos lá. I can't. Vábitos exposed. A veces anúncio. Mais almirada. Oundo de uma sycidinha. Vejo um Vorteil tocheckum. Vejo um details. Olhe. igne. Olha onde é que é a Finnish. Pessoal. Noна no Quinto do student. Noice Carvalho. Não está muito isso. Que eu já não viejo gás. 348 de namens emails. Vem ai. Vê ai. Vê ai. Eu só tenho 30. Vê ai. Vê ai mina. Também dois. Esta aqui vai ser muito rapidita puttingata. Estas aqui vai ser muito rapidita. Meu Deus, me entende? Just got to win this round Vamos lá Aí, não, não vai pra... Meu Deus O covalo ainda tinha o nosso Senão já ia perder a pessoa GG mano G no jai pessoal G no jai G no jai G no jai Racking up the wind Willi 2x Fish Fish She's already now Get out of the law boy Get out of the law Lining I don't care about that Vamos a... Olha Opa 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 Vai ter mais uma corrida acho eu Isto não me deixou abrir o mapa Yep Willi for 5 seconds Vamos tentar 4 segundos pessoal Não tem outra corrida Você vai Vamos lá Você vai Vai Que Mh 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 Vou até fazer off-road com o meu drag, meu, o que é isso? Tem que ganhar 3 seguidas, foda-se, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mas é, vamos lá, mas está indo. Está muito, 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 pessoal. Não chega perto de mim, meu amigo, como eu fora mortango, GT, cara. Muito easy, muito, 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 pessoal. Vamos lá, precisam de mais uma! Muito fácil pessoal, muito fácil, vamos lá, eu até fiz duas nesta aqui boy, olha eu saio de verdade com o filme não é, mas essa flor não tá mal, também meu cara não tá muito por dentro para fazer remédio, tipo já tá no máximo mas não tá full Outlaw, quando ele tiver full Outlaw aí sim, ele faz quantos tu quiseres lá na frente, entendeu? Pessoal falta mais duas, vamos tentar fazer as duas, siga, vamos tentar fazer as duas, siga vamos tentar fazer as duas, aonde tem que é a próxima, a próxima é aqui em cima Vamos lá para lá então pessoal, vou teleportar para aqui, vamos lá Bom pessoal, já estamos aqui, vamos já começar mano, vamos já começar isto não há tempo para nada AVOID COLLISION FOR 40 SECONDS OK, eu vou tentar, eu vou tentar Eu respeito muito, não há problema Olha, é a race pessoal, não beijas de drag Ah, eu detesto esta malha, ele está vindo para a race, caralho, ele está vindo para drag Oh fudido pessoal Oh fudido No, você não, mano, é a race, não a drag Você é f***ado Você é f***ado, vamos lá pessoal então Isto não é drag mas é a race, mas eu não estou com a memória, obrigado Começamos bem, começamos bem pessoal Começamos bem pessoal, começamos a me ir Começamos a me ir Por que é que eles metem este tipo de jogo pessoal? Um carro da drag nunca vai ser um carro de corrida What the f*** Enfim É ainda preciso uma consulta, que é para tu perder a velocidade e o caralho Você está fazendo isso muito fácil Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, de repente Quanto não é preciso dar respawns os tipos nunca estão respawns Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Come on, eu tô tão focada, man. 800km, 800km, 800m! Uuuuh! Um carro da Dragon a fazer corrida, onde é que já se viu pessoal? Onde? Pronto, foi mal. Nós conseguimos ganhar, portanto é o que interessa. Ai ai, quer outro lado, boy. Ai, este já está em outro lado, portanto que seja. Mission succeed. Pessoal, vamos lá para o último então pessoal, siga, vamos lá para o último então mano. Vamos para o último, easy peasy, easy peasy, lemon skies, easy peasy, lemon skies pessoal. Olha bem, onde é que é? Upa! É aqui, é aqui, vamos spawnar ali pessoal. Vamos lá então pessoal. Vamos lá então pessoal. Vamos pessoal, já chegamos aqui, vamos lá começar então. Por favor, que seja drag a sério mesmo. Ah, pelo menos é drag agora a sério. Let's go. É o que tenho nisso. É louido, pelo menos é um drag. Não quero se não desistir. Não quero que o carbo de ele seja potente. Não quero que o carbo de ele seja potente. Ok, é muito possível. Tem que ganhar 3 pessoal. Não é muito possível. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Nessine GTR Premium não é o que eu tenho pessoal. Quando vocês forem ver a minha race, vocês vão ver o meu GTR. Vocês vão ver o meu GTR, como é que ele tá? Tá bonito pra Cascale! Vamos lá então, pessoal, não é? Mas eu gostei. Lá tá, o menino anda demais. Não tem nada, cara. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Só os no fim. Espartei-me tudo, mas ganhei mesmo. Só falta mais uma, pessoal. Só falta mais uma e ganhamos a última do drag, pessoal. Siga! Deixe-me ir! Deixe-me ir! Agora o pressão está para vocês. Tchau! Adeus, Sr. Morgan! Aproveite o jólito! Aproveite o jólito? Uai? Oh, bom! Vou fugir da polícia. Fugir da polícia com o carro de drag? Ai, eu fiquei. Ok. Estão fodidos. Estou rodida, pessoal. Vamos lá, pessoal. Temos quando conseguir fugir. Acho que consegui. Oh, é para outro lado. Para outro lado, Zenan. Para outro lado. Pelo menos eu fodei os dois caras para você. É o que interessa. É o que interessa, pessoal. Mas já temos o ataque. É muito legal. Move. Três quilômetros aqui, pessoal. Oh, come on, dude. É engraçado que quando tu aceleras, quando tu tens um acidente e aceleras, tu faz um willy. Ainda vivo, Tyler? Ainda vivo, ainda vivo. Ainda vivo. Apenas, esse cara está na minha lista. Ok. Então, se eu não estou errada, sua lista agora tem o Navarro para te betrayar. O Basila para te betrayar. E o Matt procurando a sua linha favorita, aquela vez. Estamos GG, pessoal. Estamos GG. Vamos lá. Acabamos aqui, pessoal. Conseguimos escapar. E o Matt procurando a sua linha favorita. Claro que está, mas... O Matt procurando a sua linha favorita. E aí, falhei. O Gelen. Vamos ali. Mané. Tá o Lomo. Bom, pessoal. Tá easy peasy. Já acabamos aqui os drags. Já sabem qual é que são a seguir? A seguir é o Runner, pessoal. Jazz. A seguir vamos com a dica Jazz, pessoal. Oh, está aqui o meu Lamborghini Urrano. Não. Hurricane. É o que eu quero. Aquele carro é muito óbvio. Está bem. E este aqui também é, acho eu. Murcielago. Mas pronto, pessoal. Já acabamos aqui os dois drags, né, pessoal. Agora nós vamos fazer este aqui do Runner. No próximo episódio nós vamos fazer o Runner. E vamos que vamos, né, pessoal. Já sabem, metam like, partilhem e subscrevam-se no canal, pessoal. E viemos-vos no próximo episódio, pessoal. Fui!